A polícia militar, por volta das 23 horas, foi acionada com parecer no Jardim Independência, na rua 26, pois uma garota de 13 anos teria sido baleada por uma adolescente de 17 anos. A Polícia Civil de Sarandi está investigando uma situação que tem chamado a atenção. É pela pouca idade das jovens envolvidas. Foi uma ocorrência atendida pela polícia militar ali na rua 26, esquina com a Felice Turquina, ontem à noite, onde quatro meninos estavam no interior do quarto e uma delas resolveu brincar com a arma e acabou acidentalmente atingindo a mão e o queixo de uma outra adolescente. Informações dos policiais que ouviram a jovem ferida no pronto-socorro da cidade dizem que ela estaria na esquina da residência, quando uma outra jovem efetuou os disparos. Ela foi atendida no pronto-socorro municipal, aqui de Sarandi. O médico viu que não era tão grave assim, mesmo porque a mão transfixou e pegou de raspão o queixo dessa adolescente. Ela foi liberada horas depois. O superintendente Carlos de Oliveira, da Polícia Civil, já iniciou as investigações e nos próximos dias terá novidades. As adolescentes não foram encontrados até o momento, mas já comunicamos aos familiares e ainda hoje elas irão se apresentar aqui e provavelmente trarão a arma que foi utilizada pelos disparos. E aí 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 Obrigado.